Mesmo com a volta das aulas presenciais, durante esta fase de transição em ensino híbrido, os professores da rede pública ainda lecionam de forma online e encaram as dificuldades dessa adaptação. Adaptar a gente já pode dizer que já adaptamos, quase um ano e meio, em atividade remota ou online. E a gente adapta, mas cada dia está surgindo, inovando, a tecnologia está mostrando para a gente outras possibilidades. Mas nós tivemos realmente que reaprender. E tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. O positivo é que isso é muito bom. É sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas, investindo. E o negativo nós podemos colocar que, pela própria fase que estamos passando, e às vezes ficam momentos muito delicados, e a gente acaba se esgotando muito com esse universo de informações, de tecnologia que vai surgindo e você precisa realmente se adaptar todos os dias nesse sentido. Um dos entraves desse modelo digital é a falta de privacidade, pois com a disponibilização dos números de telefone dos professores, os pais começaram a realizar pedidos e até mesmo reclamações em horários em que eles não estão mais trabalhando. É claro que a gente disponibiliza também o nosso WhatsApp para vários pais responsáveis e a gente tem observado que nós estamos trabalhando bem mais do que o horário que era estabelecido no presencial. A gente não tem mais de segunda a sexta-feira. A gente atende os alunos fora do nosso horário de trabalho, fora do turno de trabalho. A gente atende final de semana, a gente atende à noite, a gente atende feriado. Então, realmente, os professores estão trabalhando bem mais do que se fosse presencial na escola. Para se adequarem à nova rotina, os professores tiveram que investir em equipamentos eletrônicos melhores. Ana Maria Santos é professora no ensino fundamental e utiliza três computadores para lecionar. Além disso, ela adquiriu outro celular e mantém um deles para assuntos pessoais e outro é voltado para os grupos da escola e atendimento aos alunos e professores. Os investimentos, eu acredito que para todos os professores, foi muito grande. A começar de você ter que adquirir uma internet melhor. Eu acho que 99% dos professores tiveram que fazer isso. A questão de equipamentos, desde tripé para filmagem, questão de iluminação, um espaço adequado, porque você está ali filmando o galo canta, o cachorro late, o interfone toca, o celular de uma pessoa da casa toca. Então, até questão de espaço, a gente teve que investir. Fone de ouvido melhor, de uma qualidade melhor. Tudo isso, a gente teve que estar investindo. E sem falar na imagem da gente, porque você precisava arrumar para ir para a escola. Agora, você precisa estar... Não é que você precisa se maquiar, mas você precisa estar com uma aparência para receber o seu aluno a todo momento. Porque, por mais que temos toda uma organização do horário de aula, o aluno ou a família, ela chama quase que 24 horas por dia. Então, a gente precisa estar sempre preparado e quase que estar à disposição, porque a família não entende muito que você não precisa ficar esse tempo todo disponível, que seria só o tempo de aula. Mas, isso acontece. Rogério Wenderson leciona para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Ele ressalta que, com a pandemia, a importância dos professores foi ainda mais evidenciada. Então, nós estamos a todo momento renovando as nossas aulas, tentando buscar cada vez mais métodos e didáticas diferentes para a gente atrair a atenção dos alunos e fazer com que cada um se motive. Agora, os pais e as famílias estão realmente tendo, de forma mais intensa, a noção da importância do papel do professor. Porque o professor é salutar na vida e na formação de um jovem e de uma criança. Além de pedagoga, Ana Maria também é especializada em artes e tira proveito da formação para deixar as aulas mais lúdicas por meio da música e do teatro. Na casa, eu investi muito em jogos. Eu mando com os pets todo o material concreto referente a todas as disciplinas, confecciono todos. E eu acredito que a arte, eu consegui prender a minha turma através da arte. Eu estou sempre trabalhando com canções, com apresentações. Eu me visto de personagem para contar as histórias, para apresentar tudo isso. E essa é a minha forma. Eu acredito que cada professor deve ter encontrado o seu jeitinho de fazer isso. Ou até porque a gente já não tem mais privacidade, então a gente já entrou no mundo deles e está ficando tudo tranquilo. A gente está conseguindo. Então, eu acho que ela está ficando muito assim. Vamos lá.